Solange e a banda da Solange Rapaz, essa aqui é a esperada, viu? Rapaz, você é estourado, essa é a esperada de máquina aqui, ó Vou te conhecer, viu, cara? Pessoalmente, você é nosso sete aí Como é que você tá? Rapaz, bom demais Tá bom demais? Parabéns Rapaz, não é que ele veio, né? É, veio, cara Cara, que cura Olha aí, olha aí, Tony Olha aí Alô, amigo, cara, você é um ícone, você sabe E aí? Venha conhecer o ônibus, venha Cadê, James? Filma também Filma também James, Manoel E aí, Manoel, firmeza? Cristian, você é meu produtor Vem, Manoel, como você tá? Seja bem-vindo, viu? Vem aqui, Manoel Vem conhecer Esse banheiro aqui é o meu, tá? Aí, aqui é onde eu viajo O dia que você quiser vir Vem, vem aqui, ó Rapaz, Manoel É uma casa É uma casa da Solange, Manoel Olha aqui, Manoel, vai Deixa eu ligar aqui Eita, Manoel, eu tô filmando, Manoel Amor Não, eu tô com cuidado Gostou, Manoel Rapaz, demais Faz aí, irmão, Manoel Eu vou deixar de ser besta E arrumar uma mulher pra mim Que eu vejo só os outros A mulher nos braços fazendo assim Ai, ai, ai Vocês vêm com Deus, meu povo Meus parabéns, Manoel Pra Solange Trouxe o nome dela Olha minha música Parabéns, menina feliz E meus parabéns Menina em seu aniversário Meus parabéns Parabéns, menina feliz Meus parabéns Solange, eu não sei o aniversário Parabéns pra você, minha amiga Poxa, você é um homem que eu conheci Tchau, já Fim com Deus mesmo Eu vim jantar hoje aqui Na casa da minha amiga Solange Solange Almeida Fui bem recebido na casa dela Pessoal de adulto me receberam Com todo amor e carinho Você comeu minha torta Comeu, comendo a sua torta Eu não tava com fome não Mas comi Porque pra fazer gosto Porque você é uma pessoa boa demais Você me ofereceu de coração E eu agradeci demais Você é uma pessoa legal, viu Bom, né? Bom demais Qualquer dia Eu quero vir de novo Vamo, ô chit E eu vou dar a volta Você é um homem que eu queria Vamo, quem manda é você E eu quero que você vá Na minha cidade de Balsa Balsa? Já cantei muito em Balsa, Manoel Eu quero que você vá de novo Que lá o pessoal Fala muito no seu nome Que você é boa pra cantar Você tá de parabéns No Brasil inteiro Não é só em Balsa, não Fica sabendo dessa Em todo lugar, né? Vamo simbora Vamo viajar comigo Vamo viajar com você Vamo viajar com você Fica com Deus, minha porra Manoel O que é que a Solange achou Da tua figura O teu tamanho A Solange achou Vamo deixar ela que vai Não vai dizer não Vamo vergonha Solange Solange Almeida Meu pessoal de Balsa Tô dentro do ônibus Da mulher aí Uma hora dessa Vou viajar no mundão Mas ela No mundão? É, vai no show Mas ela aí Não faz Deus, ó Aquela vasca da um de vocês Fica com Deus, ó E aí, você não vai cantar nadinha pra ela? Não, você não vai cantar pra mim Vou cantar um pouquinho Fica perto dela, Manoel Tá pro velho Se você não me ama Olha aqui, meu povo Como é? Como é? Tá, estourado Vai cantar junto com ela Vou cantar junto com ela Bora Fala Olha, se você não me ama Então não me ligue Não fique me fazendo queixa Não faça como as outras já tem feito Que a minha vida é sofrendo Por causa de uma mulher bandida Já teve noite e eu queria Beba não, meu pessoal Só brincadeira Tchau, tchau E ela, toma água de? De coco Água de coco? Só água de coco e refrigerante Veneno não Não, nem Isso é brincadeira Não vai fazer besteira não Tchau, tchau Beijo pra vocês todos Vem com Deus Vem com Deus Vem com Deus, meu pessoal Vem com Deus mesmo Tchau, tchau Vem com Deus